A valentia vem de berço, só agradeço, sagacidade é o que vale desde o começo. Esse é um dia de luta, é um dia pra que a gente brade pelos direitos iguais, pela nossa liberdade, pela nossa insubmissão. Então, não tem meio nada a ver dar parabéns pra gente por esse dia, tem muita coisa pra gente conquistar. E o ideal é que as pessoas que querem nos ajudar no dia 8 de março, que é um dia de luta, fale com os amigos sobre isso, na mesa de bar comente aquela piadinha machista. A gente precisa de união, de empatia e não de parabéns, a gente tá aqui pra lutar. Então a gente quer direitos, não flores, rosas, batons. Hoje eu vou jogar, jogar pra ganhar, eu nasci pra vencer, nada pode me parar. Hoje, esse movimento que tem aqui em Campinas, tá sendo parte de um movimento internacional de mulheres no mundo todo, que tão dizendo um grito de basta, um grito de protesto contra a retirada de direitos, contra as políticas de austeridade que vem acabando com os direitos da classe trabalhadora no mundo todo, e que isso afeta principalmente as mulheres, contra a violência à mulher, contra o feminicídio, o assassinato de mulheres, pelo simples fato das mulheres serem mulheres. É um dia de protesto, um dia internacional, 8 de março, dia internacional da mulher. E a gente tá dando continuidade em toda essa luta que é tão perversa pra nós. As injustiças, os preconceitos, a questão do machismo, né, que acontece nessa cidade de Campinas no mundo todo. De 2016 pra cá, o golpe tem afetado a todos, mas principalmente a classe trabalhadora feminina. A reforma da Previdência, que o golpista Michel Temer tá colocando aí, vai afetar principalmente as mulheres. Porque quando você equipara a quantidade de anos que a gente tem que trabalhar o mesmo que o homem, desconsidera que a mulher trabalha por semana sete horas a mais do que o homem. Que a gente faz uma dupla jornada de trabalho. Ou seja, penaliza ainda mais as mulheres trabalhadoras desse país. A dupla tá no chão, sangue dos meus ancestrais no coração, alcançando a vitória com as próprias mãos. Nós estamos neste ato do 8 de março aqui na cidade de Campinas pra denunciar o quanto que nós precisamos avançar ainda no direito das mulheres. O Brasil é o quinto país que mais assassina mulheres. O feminicídio mata 13 mulheres diariamente. Além disso, há uma cultura do estupro que permite que mais de 1.370 mulheres sejam estupradas diariamente no nosso país. Então temos que lutar contra a violência e contra a cultura do estupro. É, sobre o dia 8 de março, eu acho engraçado quando a gente recebe parabéns, né? Você olha e você diz parabéns pelo quê, assim? Quando na verdade, se for pra ser dado parabéns por alguma coisa, tem que ser pela resistência, cara. Porque a partir do momento que a mulher, ela começa a entrar num meio, e onde ela começa a se posicionar, e onde ela começa a ganhar força, ela é queimada, e isso é histórico. E as pessoas não aguentam o coletivo de mulheres. E a partir do momento que a gente começar, e sempre que a gente continuar se unindo, a gente vai ter gente com medo. Eu estou aqui hoje, porque 8 de março é um dia simbólico na luta das mulheres, historicamente falando. E é uma luta que não termina, que não cessa. A gente continua tendo que lutar pelos nossos direitos, por igualdade de direitos. Então é por isso que eu estou aqui hoje. Porque não para essa luta. Foram muitas conquistas históricas, e sim, a gente tem que comemorar, mas ainda há muito o que se conquistar. E eu estou aqui pra lutar pelos direitos de todas as mulheres, pelos meus direitos, pelos direitos da minha filha, que vai viver numa sociedade que vai poder aproveitar esses direitos pelos quais a gente luta hoje. Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor.